Fala galera, beleza? Hoje a análise do conto A Caolha de Júlia Lopes de Almeida para o Paz 3. Roda a vinheta aí! Bem galera, se você é novo aqui, se inscreva. E se você já conhece o trabalho, compartilhe e deixe o seu like para essa aula chegar a mais gente. Vou dividir essa aula em três momentos. Vamos à análise técnica, beleza? É um conto narrado em terceira pessoa, utilizando uma técnica chamada de onisciência múltipla, já que o narrador, além de observador, conhece tudo, inclusive a mente dos personagens. A protagonista, a Caolha, dá nome ao conto. E por meio da analepse, a história é contada. Ou seja, os flashbacks aí que você já está acostumado a ver isso na atualidade. Mas para a época foi bastante inovador. O tempo é psicológico com ambientação urbana. Veja que os elementos da narrativa são bem tranquilos. Esse é um conto muito bonito. Se você não leu, sugiro que leia antes de assistir essa aula. Porque eu vou fazer, claro, o resumo e naturalmente vai desfazer a narrativa. E ela é muito envolvente do início até o fim. Certo? Agora, se você já leu, sabe bem que... Anote! A linguagem é fluente, a linguagem é rápida, com descrições necessárias e bastante pesadas. Inclusive, para a época. Essa é uma obra publicada em 1903 na coletânea de contos Ânsia Eterna. O link para você baixar estará na descrição. Vamos ao resumo da narrativa. A Caola é uma mulher que vive em função do seu filho Antônico. Ela não tem nome. Veja, na análise, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Então fica aí até o final. É uma mulher descrita de forma grotesca. Anote isso daí. Tudo bem? Essa descrição é super importante para compreender quem é a personagem central da história e ambientar usando a função evasiva também da literatura. E isso, de uma certa forma, resume a beleza desse conto. Então, veja aí. Anote isso aí. É grotesco fazer esse paradoxo com a beleza. Já aviso. Tem spoiler, beleza? A Caola é uma mulher que cria o seu filho sozinho, passando por dificuldades financeiras e sociais. Ou melhor, ela foi excluída da sociedade após ter sido vítima de um acidente causado pelo seu próprio filho, que furou o olho esquerdo dela, quando ele ainda era pequeno. Pois é, daí o nome, a Caola. Certo? Só que isso só será revelado no final. E é isso que deixa o conto impactante. À medida que Antônico vai crescendo, a relação deles se torna instável. Por quê? Porque o Antônico percebe que ele sofria chacota da sociedade por ser filho de uma Caola. Isso vai interferir no trabalho. Isso vai interferir no amor. Isso vai interferir nas relações sociais. Antônico não sabia a causa desse problema da mãe. E isso é revelado lá no final por uma outra pessoa, que não era sua mãe, dando aquele desfecho clássico e impactante do leitor. Pensa. Aí chega na hora lá, se você pensa, caraca, como é que termina assim? Então o texto é muito bom. Mas agora eu acabei com o envolvimento máximo dessa narrativa. Mas é isso. É um conto. Então, é bem fluente. Mas vamos então às análises, que obviamente vão aparecer na matriz. Não vou entrar na biografia da autora. Mas é muito importante saber que ela viveu em um período onde as escritoras não tinham espaço na literatura. Júlia Lopes foi muito à frente do seu tempo. Então há, sem sombra de dúvidas, a discussão feminista na obra. E segundo Badenté, a discussão sobre o mito da maternidade, já que ela vive em função do filho dela. Cuidado. Anota aí. E cuidado para você não cair em anacronismo, ok? Beleza. A outra grande discussão é o bullying. Cuidado novamente com o lapso temporal. Porque o estudo do fenômeno bullying só vai aparecer lá na Universidade da Noruega quase 70 anos depois. Ok? Cuidado com essas anotações aí. Então ela é uma visionária, Eurípedes? Claro, essa característica literária nós chamamos de atemporalidade. O que é isso? É a capacidade, claro, de perceber problemas humanos, independente da época ou do contexto. Mas com um olhar bastante crítico, e é muito importante estar desmoldado daqueles modelos vigentes na época. E aí sim, é possível perceber o que está ao seu redor, certo? Isso que a gente entende como atemporalidade. Você já viu isso desde o primeiro ano. É importante analisar também uma outra questão, que é as diferentes visões do amor. Veja, a obra mostra o amor ágape, da doação, na perspectiva da Caolha. Aquele amor incondicional, gratuito. E mesmo ela sofrendo, lá, as situações com o filho, ela o ama. Daí a discussão de até onde isso não é uma construção social também. Então a Badenté vai levantar essas discussões aí, ó. O amor Filos, na figura do Antonico. Porque é aquele amor que não pode ter, tipo, nenhuma relação. Um amor de amizade. E o de Eros, quando naquela concepção da moreninha da esquina da fronteira. Rapariguinha adorável, de olhos negros, como veludo, e boca fresca, como botão de rosa. Como você pode perceber, é proposital o não uso de nomes. E daí você já sabe. Pois apelidar era uma forma de agressão natural. Pois é, ó, perigoso. E até hoje, os apelidos negativos são institutos jurídicos que levam até a tipificação do que nós entendemos como bullying. Ou agressão, ou injúria verbal. Anote aí. Esse arquétipo é bastante singular e mexe com o imaginário. Pois é, olha só. Veja, em 1903, uma mulher à frente do seu tempo discutia coisas que só no final do século XX é que será levado à toma. Pois é, ó. Profunda, não é, pessoal? Se você gostou, deixe o seu like e deixe os seus comentários pra gente fazer essa discussão. O link pra você baixar a obra e ler o conto estará na descrição. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, beleza? A gente se vê na próxima aula, pessoal.